A polícia está em busca de mais envolvidos na tentativa de atentado no aeroporto de Brasília. O André Rosa está aqui comigo, olha, já no nosso estúdio, com todas as informações a respeito dessa operação da PCDF. Boa tarde, André. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Local. Essa operação, que recebeu o nome de Artificium, foi deflagrada na manhã de hoje contra suspeitos de envolvimento no plano de atentado terrorista próximo ao aeroporto de Brasília. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Redenção, São Félix do Xingu, Marabá e Xingará, todas no estado do Pará. Os policiais recolheram documentos, celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos vinculados aos suspeitos. O fato ocorreu em dezembro do ano passado. Na ocasião, os autores colocaram um artefato explosivo em um caminhão-tanque. A intenção era acionar esses dispositivos e causar uma enorme tragédia. Essa operação de hoje contou com a participação de 30 policiais civis. Um homem suspeito de ter colocado os explosivos no caminhão confessou o crime dias após o fato. Agora, a polícia segue as investigações para identificar mais envolvidos. E é claro que nós aqui do JL vamos continuar acompanhando os desdobramentos. Vitor, volto com você. Muito obrigado pelas informações, André Rosa, direto do nosso estúdio, aqui da nossa redação, com essas informações. Obrigado pela participação, André Rosa.